Como já falamos nos outros dois vídeos, a criança que não recebe um investimento adequado nos seus primeiros anos de vida, pode ter muitos problemas pela frente. Se a criança não tem esse investimento logo desde o nascimento, ela acaba com defasagem nas suas habilidades cognitivas, tais como inteligência, raciocínio, acaba indo mal na escola e essas deficiências vão se acumulando ao longo do tempo. Por outro lado, investimentos nas habilidades socioemocionais conseguem ser alcançados mesmo mais tarde na vida e conseguem ter um retorno adequado. Ou seja, se o jovem tem 15 a 17 anos e não desenvolveu adequadamente suas habilidades cognitivas, ainda assim é possível que ele tenha sucesso na vida profissional, desde que façamos investimento nas suas habilidades socioemocionais, especialmente motivação e perseverança, que tem muito impacto no mercado de trabalho.